E o programa My House está aqui no Mendes Convention, comemorando 55 anos da Instituição Santa Cecília. Instituição, faculdade, é um conglomerado. Eu estou com a Clara Monforte, advogada, apresentadora, colunista social. Como você se divide com tantas funções? É o DETA 2. Ótimo. Realmente, eu acho que pessoas que fazem muito, como nós, você também, é porque fazemos com amor. Então tem tudo para dar certo. Eu realmente estou no Jornal da Aula há 16 anos, no programa JB há quase 6 ou 6 já feitos. E tem o escritório, que também a minha alma está um pouquinho ali. Conta um pouquinho para a gente da festa. O que você acha dessa família? Eu não conheço, eu não sou da região, estou chegando agora. Mas é uma família conceituada, que tem um programa social muito bacana. Você que conhece mais, conhecedora aí da Nata, da Socialite Santista, conta um pouquinho para o nosso público como que é a família Teixeira. Olha, a família Teixeira é um encanto. É, realmente, todas as homenagens que possamos prestar, inclusive nessa festa maravilhosa de 55 anos do complexo, ainda é pouco. Tudo que a gente puder falar deles. porque eles são empreendedores. Como nós vimos hoje no filme, começaram do nada com 20 e poucos alunos. E com muito capricho, muito amor, muito respeito na cidade. Ética. Ética, né? Que é um fator tão importante. Hoje eles são uma potência, realmente. E, então, eles tendem a 55, mais 55, mais 55 e com louvor. Sabe? É muito bacana essa turma. É, eu realmente, como eu te falei, faço parte do grupo. Nós temos o programa Na Moral, My House e BoTV. E conheço pouco, mas pela entrevista e pelo que eu tô vendo aqui, é uma família de respeito, com ética. Tem um trabalho social muito grande e faz parte de Santos já, né? Já é referência. Sem dúvida. Não há quem não goste dos Teixeira. Eu, sinceramente, nunca vi ninguém falar algo que os desabonasse. E construir um nome não é brincadeira. Precisa, realmente, toda essa força que eles usam espiritual, material, familiar, sabe? Pra chegar onde chegaram e merecem parabéns nessa noite tão maravilhosa. Claro, você também tem sua contribuição. Porque quando a gente se torna pessoa pública e tem uma ação social ou faz algum tipo de ação como marketing, enfim, a gente tem uma responsabilidade. Você também, aqui na cidade, na região, tem a sua atividade também. E você também merece louvor. Enfim, todos aqui que são da mídia, todos que têm um campo aberto ali na TV para poder ajudar de alguma forma, como o Instituto da Mama, né? Câncer de Mama. Enfim, eu já vi alguns trabalhos seus com relação a ajudar as pessoas. Então, assim, parabéns pra você. Parabéns pra família Teixeira. E é isso aí. My House volta daqui a pouquinho. Obrigada, viu? Beijo pra você, sucesso. Pra nós. Obrigada. E é com muita satisfação que eu entrevisto Silvia Teixeira no nosso programa My House, que faz parte do grupo, de todo o grupo. Hoje nós estamos comemorando 55 anos da instituição, da faculdade, da escola do conglomerado. Silvia, obrigada pela tua entrevista. Uma satisfação. Queria te conhecer pessoalmente. É uma graça de pessoa. Parabéns, não é? Parabéns pelo ciclo de audiência, pelo trabalho, pela inovação. Parabéns, querida. Parabéns. Eu não sou da região da Baixada Santista e eu tô conhecendo todo mundo agora, inclusive vocês. Conta um pouco dessa história pro nosso telespectador, que é novo também. O programa tem um aninho e meio só. Conta essa trajetória maravilhosa e eu vejo que é uma família muito querida. Então conta um pouco pra gente dessa trajetória. Então, Santa Cecília começou há 55 anos numa pequena casa que foi adquirida com a venda da propriedade na qual meus pais e nós residíamos. e a partir daí pra lá levamos tudo. Tudo, tudo, tudo. Os livros, a nossa roseira, a nossa vida, nossos sonhos. E começou então um trabalho que era muito disciplinado, mas um trabalho sempre voltado à inovação, à sustentabilidade da nossa região, no sentido de poder interagir com os parceiros e garantir, primeiro, com que os recursos humanos que lá empregássemos amassem a instituição. E segundo, com o comprometimento na formação de novas pessoas para o mundo. e essas pessoas com ética, enfim, com um bom ensino, com essa abertura de horizontes para a vida e sempre ligados com a região, com a cidade, através das indústrias, das empresas, enfim, daqueles que lá buscavam também uma qualificação para os seus funcionários. e hoje são mais de 16 mil alunos, não são apenas 7 janelas de uma casa, mas mais de 7 mil. E através disso nós temos esse compromisso, essa esperança de que nos próximos 55 anos a educação possa verdadeiramente se transformar num projeto de nação. Olha, parabéns, porque são de pessoas como vocês que o Brasil precisa e a gente aposta e missão cumprida, né? Obrigada. Realmente a missão, ela nunca está devidamente concluída. Eu acredito que ela sempre está se renovando a cada dia e acreditamos que a nova geração possa levar avante essa missão tão bonita. Parabéns. Confunde com a história da nossa vida. Parabéns, é um prazer te conhecer, viu? É sucesso pra vocês, viu? Pra nós. Sucesso, querida. Coisa Gonna rua. Cowande